Luan, Edilson, Edilson, Wallace, Wallace pela ponta direita, sai da marcação do Carlos César, projeta bem a bola pelo alto, tocou para Douglas pelo setor da meia esquerda, passou para Juliano, o bico esquerdo, Juliano, área dentro, Juliano, tocou para Marcelo Oliveira, invadiu daquela do gol, gol! Gol! Gol do Grêmio! Marcelo Oliveira marca para o Grêmio a 17 minutos da etapa inicial, o gol acontece no momento importante, no momento em que coletivamente o Galo era melhor, no momento em que o Galo chegava com mais força contra o gol do Grêmio, em esquina uma jogada individual, o Grêmio trabalha, vem com Juliano, passa pelo Marcos Rocha, infiltra pelo comando, Marcelo Oliveira trabalha com Henrique Almeida e marca, no fundo do gol da meta defendida pelo goleiro Vitor, para marcar um para o Grêmio! Urso foi desarmado, a bola no comando, chegou Douglas, chapou de pé direito, gol do Grêmio! Gol do Grêmio, Luan! Gol do Grêmio, Luan! Luan! Errou na saída de bola, errou na concepção pela intermediária, pelo lado direito, o Galo! E aí Luan, Luan recebeu, aproveitou-se, invadiu pelo bico esquerdo, tocou na saída do goleiro e marca dois para o Grêmio! Dois para o Grêmio, zero para o Galo! O Grêmio está construindo uma vantagem enorme ainda no primeiro tempo, o Grêmio está construindo todo um caminho para sair da Arena Independência com três pontos valiosíssimos na terceira rodada! O Grêmio tem pontuação de líder, o Grêmio faz saldo de gol, Simon! Muito protesto da torcida atleticana contra a arbitragem do Rafael Claus, mas para mim, eu estou aqui na beira do gramado, muito próximo do lance! O Grêmio limpa essa bola do Júnior Urso, que ficou no gramado pedindo a falta! O Grêmio não tinha nada a ver com isso, o juiz deu a vantagem, seguiu o jogo, o Grêmio trocando passes do Michael para o Juliano, o Grêmio chegou com o Luan, cara a cara com o Vitor tocando no canto esquerdo, o Grêmio faz 3x0 no Galo! Everton partiu no mano a mano, é mano a mano contra Ed Carlos, vai lá vem Everton, cortou, limpou, bateu, gol! Gol do Luan! Agora valeu, agora valeu, agora não tem impedimento, não tem nada não! É o terceiro gol do Grêmio na partida, é o segundo gol do Luan no jogo, que resultado maravilhoso hein? Que resultado incrível para o Grêmio, o Grêmio está goleando, sem dó, sem piedade, o Galo está sendo humilhado, o Grêmio humilha o Atlético dentro da Arena Independência! Três para o Grêmio, três para o Grêmio ainda no primeiro tempo, zero para a equipe do Atlético Mineiro, Simon! Se nos tiram três jogadores independente de qualquer forma, nós vamos fazer três gols, é isso que estão dizendo os jogadores do Grêmio! O Grêmio fecha o primeiro tempo, aplicando uma goleada para cima do Atlético Mineiro, agora a Lua recebeu a bola, partiu em velocidade, escolheu o que quis fazer, tocou no canto esquerdo do Vitor, e todo mundo já sabe, no canto esquerdo do Vitor é gol! Gol do Grêmio, um, dois, três, o Grêmio faz três, Felipe!